Mais um sucesso, mais um sucesso Vamos ver a nossa amiga Deusa, aquele abraço A galera de São Paulo aí ó Venícius, o cara do forró Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Estúdio Jumar Rodrigues Cê lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu E olha as estrelas em cima E olha as estrelas em cima Eu, eu sou todo seu Venícioso O cara, por favor Alô galera, bola de sucesso É forró da nada de bom menina Venícioso O cara tem um forró Olha o piseiro Olha o swing Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o paredão que as minhas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar E quando toca treme E a dovinha treme E os playboy chegando e a galera dança E quando toca treme E a dovinha treme E os playboy chegando e a galera Quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum Venícioso O cara tem um forró Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar E quando toca treme E a dovinha treme E os playboy chegando e a galera dança E quando toca treme E a dovinha treme E os playboy chegando e a galera Quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do gravo faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do gravo faz bum Ela balança o bum Esse é Piseiro do Bumbum, Piseiro do Bumbum, vem! Estúdio de o Mar Rodrigues gravando tudo Vinícius, o cara do fogo É dois pelar, dois pra cá Surrindo chateado, vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é Nós dois agarradinhos na pista dando a volta no salão Do jeito que nunca esquece, é só curtição A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segure o seu bar e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Swing chateado, vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é Nós dois agarradinhos na pista dando a volta no salão Do jeito que nunca esquece, é só curtição Bom, eu vou mostrar como é A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segure o seu par e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Olha o sucesso apaixonado pra galera É Vinícius, o cara do forró, no volume 3 É você, meu motivo De tanta felicidade em mim Por você eu mudei Não pensei que fosse tão fácil assim Trago flores, chocolates E declaro meu amor pra você Trago flores, chocolates Faço tudo pra você entender Românticos não iludem Românticos não mentem Não esconde nada e assume o que sente Românticos não mentem Românticos não mentem Não esconde nada e assume o que sente Oh, 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 oh Essa sim, tá aqui no fundo dos corações João Rodrigues gravando tudo É você, meu motivo É você, meu motivo De tanta felicidade em mim Por você eu mudei Não pensei que fosse tão fácil assim Trago flores, chocolates E declaro meu amor pra você Trago flores, chocolates Faço tudo pra você entender Românticos não mentem E declaro meu amor pra você E é Vinícius, o cara do forró No volume 3 Vinícius, o cara do forró Tá todo mundo doido pra dançar no meu xotão Pancada violenta pra tremer na paredão Tu tá de fora, véi, não fique não Cole com nós quem vem dançar, você tá são O povo tá dançando, tá bonito esse forró Vim dançar, vou tentar que com nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra gastar Então jogue dinheiro pra simular Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é farria Eu vou beber Traz um xandão pra nós tomar Eu vou beber Dança, forró, ostentação O cara do forró que estremece o paredão Eu vou beber Eu quero é farria Eu vou beber Eu vou beber Dança, forró, ostentação O cara do forró que estremece o paredão E eu convido ele que é sucesso Meu amigo Gilmar Rodrigues pra cantar comigo Valeu meu amigo Vinícius, o cara do forró Bora de forró Tá todo mundo doido pra dançar no meu xotão Pancada violenta pra tremer no paredão Tu tá de fora, véi, não fique não Cole com nós quem vem dançar, você tá são O povo tá dançando, tá curtindo esse forró Vem dançar ou sentar Que com nós é bem melhor Já que o dinheiro foi feito pra gastar Então joga o dinheiro pra cima Eu vou beber Eu quero é farria Eu vou beber Dança, forró, ostentação O cara do forró que estremece o paredão Eu vou beber Eu quero é farria Eu vou beber Dança, forró, ostentação É o Gilmazão e o Vinícius Então bora Vem dançando, renaçando Que tome o forró, que tome o forró Bora de mais sucesso apaixonado Pra tocar no fundo do seu coração Vinícius O cara do forró É Vinícius, o cara do forró, falando de amor Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações É paixão demais É paixão demais Ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixão Amores e paixões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Mil motivos pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Mais um sucesso apaixonado pra galera É cantando, bebendo e chorando, menino Um abração pro pai Jair Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Eu posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Que eu amo você Eu amo você Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer De você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Eu posso até morrer Porque desse jeito Eu posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Que eu amo você 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 Boa galera, baby de montão Bebida brasileira para dar uma animação Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada, mulherada fica louca Começa a tirar a roupa, ô nossa que coisa louca Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada, mulherada fica louca Começa a tirar a roupa, ô nossa que coisa louca E o alojão pra galera de Brasília e de Minas, senhor Chegou fim de semana, eu vou para a balada Bebo caipirinha e curto com a mulherada Bebida muito boa, a galera bebe de montão Bebida brasileira para dar uma animação Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada Mulherada fica louca e começa a tirar a roupa Nossa, que coisa louca Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada Mulherada fica louca e começa a tirar a roupa Nossa, que coisa louca Alocação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas Alocação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas Alocação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas Alocação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas É sucesso! O Alas vai pro nosso amigo Marco Antônio do Imbuzeiro Venícius, o cara do forró É paixão demais! Só vejo o travesseiro ao meu lado Loucamente apaixonado Norte clara sem você Hoje é meia-norte, estou sozinho Precisando de carinho Não consigo adormecer Volte amor, porque você não vem Ainda estou, sozinho sem ninguém Te amo, te adoro, eu choro Sem você aqui Te amo, te adoro, eu choro Jamais vou desistir de você Essa é lá do fundo do baú Só vejo o travesseiro ao meu lado Loucamente apaixonado Norte clara sem você Hoje é meia-norte, estou sozinho Precisando de carinho Não consigo adormecer Volte amor, porque você não vem Ainda estou, sozinho sem ninguém Te amo, te adoro, eu choro Sem você aqui Te amo, te adoro, eu choro Jamais vou desistir de você Sucesso apaixonado Essa sim, toca no fundo dos corações Noite passada eu sonhei com você Como eu queria Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito Fazer direito, ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontro Que encontro outro alguém Mas que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Sessenta segundos Sessenta segundos Sessenta segundos Comigo Jumar Rodrigues Gravando tudo Música 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 Cê tá achando que eu sou chiclete Música 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 Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois me esquece Música 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 Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boba que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloque a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô legal e a geral Tô de boba que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloque a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô legal e a geral Tô de boba que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloque a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Tigão e a geral Tô de boba que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloque a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que contagia, é o som da ligação Léo Bahia, o pancadão suingado Pra vocês, mais uma vez com o trem bala carregado de paizão, hein? Isso é o Léo Bahia do volume 3 Distante do time, não sei onde Tudo é solidão Me perco na estrada, não sei de mais nada Choro de... É pra tocar no paridão DJ Chagas Filho, o coral do Piauí Vamos lá! É pra tocar no paridão Está afir de mim? Olha quando eu fui, caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Você está afir de mim? Olha quando eu fui, que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão, você está afir de mim? Olha quando eu fui, caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Você está afir de mim? Olha quando eu fui, que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão, essa mina é danada, essa mina é a raiva Oi, isso é impolente Vou botar a divulgação, divulgando o que eu estou, hein, juro Fui impolente Ela me deixou aqui, e agora vive por aí No pé da noitada, no pé da balada, e eu fico aqui Com a solidão, e o porte dela Mais uma do Skylover do forró O Índia, não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derrego Até sentir um cru dentro do peito O Índia, Léo, Bahia É um trem-bala carregado de paixão Malendo o meu prêmio Eu deixo de semana, dia de vaqueijada Eu vou levar você Pra ver o lugar do forró E eu vá querer me surpreender Com uma bela coação Mas dois valentem que eu segurando sua mão O herói subindo o meu chão Valeu, valeu Simbora, meu filho Você é valente Quero mandar uma louca O meu parceiro Félix, divulgações O portal Tico Tico Tamo junto Era pra ser só um outro cara Com um quadro Eu tenho uma palavra Fica muito pra pegar Nada além de se achar E você vê se você Eu tô um jeito de ver Eu quero te ouvir Você é a pessoa que a gente Depois de uma noite de amor Aí nós dois brigamos Saímos cada um para o lado E nos separamos E a muita saudade bateu Saí a te procurar Mando mensagens Você visualiza Se liga aí Já sei a mulherada Que a parranda começou Se gravam pesados Fares vão bater na novinha Eita que swing bom Eita que swing bom Se liga aí Eita que swing bom Ela de mini sai é pura tentação Essa mulher é um peito, mexe com meu coração Ela de mini sai é pura tentação Essa mulher é um peito, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola, rebola, rebola Alô moçada, é o Bahia chegando Vamos embora, balança Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o chão levanta a porta Dançando, solto e dançando agarradinho Vamos lá, Bahia pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o chão levanta a porta Dançando, solto e dançando agarradinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró E aí Eu tô chegando pra tocar o meu forró No, eu tô chegando pra tocar o meu forró E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri